Olá, hoje venho responder a um desafio que a minha assessora Mariana Paus fez, que é dizer alguns truques que tenho para alcançar os objetivos e me automotivar. Eu e todas as outras colaboradoras que fazem parte do blog parceirasvip.blogspot.com Tivemos este desafio feito por ela, sairá as respostas no domingo, este domingo que vem, portanto já dia 11 e eu achei muito interessante. Eu decidi responder ao desafio em vídeo, não sei se vou responder tudo em vídeo para vocês também não adormecerem, não é? Mas achei que era mais interessante fazê-lo desta forma, também para poder mais facilmente dar a minha opinião sobre o assunto, que acho muito interessante, muito sinceramente. Parabéns Mariana, acho que é uma boa questão. Então, o que é que nós fazemos para alcançar os nossos objetivos? O que é que nós fazemos para nos motivar? Então, eu acho que isto é uma pergunta muito pessoal e cada pessoa deve perceber muito bem o que é que os motiva e o que é que devem fazer para conseguir alcançar mais rapidamente os objetivos. Eu acho, no meu caso pessoal, pelo menos, eu gosto muito, preciso muito de escrever. Primeiro porque tenho uma memória que é uma desgraça, mas à parte disso, é também porque acho que principalmente o alcançar os objetivos tem muito a ver também com uma gestão de tempo, uma gestão de organização e eu consigo melhor organizar-me dessa forma, escrevendo as coisas. Os objetivos, tenho objetivos mais específicos, objetivos mais gerais, a curto, médio, longo prazo e tento sempre ter também essenciantes na minha cabeça. Ok, eu por exemplo, eu neste vídeo vou falar mais da minha experiência a nível da Oriflame, que é um dos meus maiores focos, como quase toda a gente sabe, não é? Mas, de uma forma geral, funciona sempre desta forma. Objetivos, por exemplo, está imaginando que o meu próximo objetivo será atingir a próxima categoria na carreira. Eu neste momento sou chefe de grupo sénior, portanto já é a assessora, assessora elite, assessora top elite, chefe de grupo, chefe de grupo sénior. Aqui, no quinto de grau, por assim dizer, segundo, a partir da liderança, o meu próximo será chefe distrital. Ok, então, a carreira Oriflame, eu acho que é muito simples de definirmos objetivos nesse sentido. Porquê? Porque sabemos exatamente o que precisamos para alcançar esse objetivo, que pode ser a média ou a longo prazo, vai depender muito também do tempo e que nós dedicamos e de como nos esforçamos, claro. Mas, portanto, imaginando que esse é o meu objetivo, vou ver quais é que são as tarefas, as coisas que preciso fazer para o alcançar. Gosto muito de escrever sempre isso. Por exemplo, vou-vos mostrar aqui, ops, a minha agenda. E na minha agenda tenho aqui uma página, está em branco neste caso, que é onde coloco o valor de vendas que pretendo fazer em determinado catálogo, de recrutamentos, inscrições, contactos, encontros com pessoas, assessores ou futuros assessores, a minha próxima categoria e também tenho aqui algum espaço para colocar nomes e contactos. Eu nem sempre utilizo a agenda. Gosto até mais de utilizar o meu caderninho já super escrito e, enfim. Neste caderno eu vou escrevendo ideias que tenho, valores e vitórias que já tive, informações úteis, o que é que preciso para alcançar determinadas coisas, tarefas que tenho, enfim, imensas coisas. E gosto bastante disso. Gosto de definir o que seja assim e consigo organizar melhor assim do que estar a fazer de outra forma, tudo separado ou whatever. E, portanto, gosto bastante disso. De escrever, de ver exatamente o que é que quero, de ver exatamente o que é que preciso para conseguir aquilo. Depois de saber isso, essa parte a nível da motivação, eu normalmente costumo de me automotivar com alguma facilidade, tal como desmotivar. Sou um bocado 880, sinceramente. Com a área e fomos, estou desde 2009. Há sempre altos e baixos. Há alturas que conseguimos mais resultados do que outros. Toda a gente e em tudo nas nossas vidas, não é? Mas, com a área e fulano, eu acho que é quase impossível. Nós não conseguimos estar motivados. Porquê? Primeiro, porque temos sempre reconhecimento. Temos sempre... Por a mais pequenina coisa que tínhamos, e isso, claro, também, possivelmente vai depender da equipa que temos por trás de nós e diretamente connosco. Mas, sinto-me sempre que, por mais pequenina que seja a coisa que faça, sou reconhecida por isso. E depois também, porque temos sempre prémios, como este, por exemplo. Ao atingirmos determinados valores de vendas, temos... Este, temos convenções, temos viagens, temos eventos de luxo, temos festas, lançamentos de catálogo, academias de beleza. Temos N coisas que nos faz sempre estar ativas e sempre querer mais. Temos lançamentos de produtos, temos sempre miminhos que a mim aquecem o coração, como se costuma dizer. E servem, e são um grande incentivo para que eu continue motivada. Fora estes reconhecimentos, estes prémios, estas campanhas, até porque eu nem sempre... Acho que o que pesa mais, a nível da minha automotivação, é tanto a parte material, são mais as palavras, as coisas mais sentimentais. Ou seja, mais os reconhecimentos do que os prémios, propriamente dizendo. Para além disso, coisas como elogios de pessoas da minha equipa, da minha sponsor, da minha família... Enfim, coisas simples também me conseguem motivar bastante. Não é preciso ser presente para eu ficar motivada. Depois, quando sinto que estou a cair um bocado, penso em tudo isso de bom que já tive e que continuo a ter, não só na hora em flama, obviamente, mas tudo o que tenho à minha volta e que me faz bem. E que me faz sentir feliz, não é? E isso vai servindo. Quando recebo nãos, quando não tenho aqueles resultados que queria, vejo isso como vitaminas, como os meus assessores estão fartos de saber, fazem-me mais forte, não me matam, nada disso. Fazem-me mais forte, fazem-me querer mais, fazem-me esforçar um pouco mais. Ok, não consegui neste... Então, porquê que não consegui? Não sou assim tanto... Pelo menos nesta fase, não estou a ser assim tanto pela parte negativa. Por exemplo, Ai, não consegui fazer X tarefa ou X objetivo e agora... Não. Sou muito. Ok, não consegui fazer. Porquê? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? Sou mais nesse sentido e não tanto no negativismo. Tento ver sempre o lado positivo e tentar aprender algo com isso. E pronto. E vou tentando ao máximo sentir-me bem, positiva e automotivada. E acho que é só. Espero que tenha respondido à questão. Que vos seja útil. E até à próxima.